Bom dia galera, ontem nós mostramos aqui pra vocês a praia de Ibacutia e Peracanga e hoje a gente vai dar um rolê aqui em Guarapari pra conhecer algumas outras praias vamos deixar o motorhome aqui, tem mais dois amigos lá e a gente vai de moto pra conhecer algumas outras praias aí e mostrar aqui pra vocês Bom galera, chegamos aqui a mais uma praia, a gente parou só pra apresentar essa praia pra vocês estacionamos aqui as motinhas e nós chegamos aqui na praia do Riacho é uma praia que tem uma extensão bem grande de areia e a gente pesquisou aqui no nosso amigo Google deu aqui que é a praia do Riacho uma praia, o mar está atípico, lembrando que aqui as águas são bem verdinhas, bem transparentes mas com essa virada de tempo que vocês podem avistar aí, o mar está meio atípico ele está meio revolto aí, por isso essa coloração aqui é da água mas é uma praia com uma extensão de areia bem bacana, uma areia gostosa tem bastante gente ali pescando, campinho aqui de futebol, é bacana eu ficaria aqui uma semaninha aqui mas vamos ir lá pra outra praia que a gente tem mais duas ou três praias pra gente conhecer e aí a gente vai escolher a melhor, a mais gostosa pra gente ficar beleza Cacá? beleza vem com a gente gente, olha lá galera chegamos aqui na praia das areias negras como vocês podem ver, tem uma coloraçãozinha, um pigmento mais escuro né mas é uma praia bem bacana e eu acredito que algum dia esse mar já invadiu aqui porque fizeram fizeram essa estrutura aqui pra tentar conter esse mar aí você pode ver que ele tem prédios, é uma extensãozinha aqui bacana mas tem pouca areia e logo ali ó vai ter aquele um pier ali ó, o restaurante pier 27 do lado de lá já é a praia das castanheiras nós vamos posicionar as motos mais perto ali e vamos ali pra gente conhecer, beleza? então aí galera bora lá com a gente bom galera, como eu mencionei né, nós estávamos ali ó e aqui já é a praia das castanheiras ó é uma extensão bem pequena mas é bem gostosa ó e a gente vai entrar aqui nesse pier aqui ó pra gente dar uma olhada ali por detrás ali aqui é um restaurante vamos ver se ali podem entrar e rodear ali aquelas pedras lá dá uma volta ali pra gente conhecer e vem com a família Romiguinho Pelo Mundo hein hoje conhecendo aí esse vídeo mostrando aí pra vocês aí a Guarapari as praias de Guarapari bora aí aí pessoal ó, a vista é essa aqui daqui de cima que hoje tá um pouco fechada aqui o tempo mas é bem bonito a vista daqui aqui tem um restaurante ó bem grande lá onde a gente deixou as motos tem uma pracinha lá é bem legal e a vista é essa aqui ó bom galera é... dá a impressão que as praias são meio as longes mas não é uma do ladinho e da outra inclusive do lado muito próximo a praia dos coqueiros das castanheiras da praia das castanheiras coloca a musiquinha gravando outra vez da praia das castanheiras bem do ladinho uma extensão bem pequena de areia é a praia dos namorados a gente achou que nós ia cruzar o negócio não, não, é bem perto a gente parou aqui porque a vista daqui ó é linda e tem também a outra ali né é, do ladinho da praia dos namorados tem a praia das virtudes ela é bem pequenininha mas já fica encostada da praia dos namorados e a gente tá avistando uma outra praia lá que aquela lá é a praia do Forte e a gente parou aqui pra mostrar essa vista aqui ó que é linda, linda, linda e nós estamos indo lá na praia do Forte bem bacana aqui por essas orlas aqui vendo esses lugares aí e vamos ir lá onde vai agora Cacá? pra Forte hahaha bom galera, chegamos aqui na praia do Morro uma praia que tem mais infraestrutura como vocês podem ver tem bastante estrutura aqui atrás aqui ó tem restaurante tem depósito de bebida a praia bem bacana tem bastante gente spurfando, nadando bem bacana mesmo dizem que é a mais movimentada né a mais frequentada aqui pelo pelo povo aí ó bom pessoal, acabamos de sair ali da praia do Forte e aí na mesma orla ali a gente já se depara aqui com a praia da Cerca uma praia também bem bacana, bem bonita o mar parece ser bem tranquilo tem alguns quiosques aqui ó aqui atrás tem mais uns dois ali na frente ó tá aqui nas minhas costas lugar bem bacana aqui pra curtir o dia praia bem boa e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto